Hoje a introdução do vídeo vai ser bem pequenininha, porque de grande já basta meu plano. Eu vou fazer minha primeira maratona! Golden Run, Golden Run, Golden Run, a hora que estava as vésperas, já estava um buchichinho, todo mundo já sabia que ia sair Golden Run e que possivelmente teria uma maratona no meio. Nosso treinador Luciano Monteiro chegou para mim, para Michel, para Bruno e para Luiz Quinhones, todos corredores, todos da mesma assessoria e todos envolvidos com o canal Corredores, com a produção, porque eu fico mostrando minha lata aqui com mais frequência, mas eu não faço troço sozinho não, fio! Não, isso aqui tem muita gente envolvida, muito amor envolvido. Chegou para nós quatro e falou, viu, vocês sempre falaram que queriam correr a maratona e tudo, eu acho que a Golden Run reúne as condições ideais para fazer a maratona. É uma prova grande, é num mês de julho que não está tão calor, ela vai sair bem cedo, é extremamente bem organizada, tem um apoio para vocês e são cinco meses para treinar. Vocês já correram uma meia maratona, todos vocês, eu preparo vocês, vai dar certo, caras! Se é o cara que me treina bancando e falando eu consigo preparar vocês para o negócio, quem sou eu para falar que não vou? É lógico que eu estou com um cagaço, todos nós estamos. Tem o otimista e o pessimista, né, quando eu falo que eu vou fazer uma maratona. O pessimista é aquilo ali, né? Ah, vai, vai fazer maratona, vai fazer revezamento a maratona dele, viu? 21 quilômetros correndo e 21 no SAMU! Idiota, né? Tonto, beber cachaça, fazer maratona, quer morrer? Acabou morrendo, tonto! E tem aqueles otimistas demais também, né? 42 quilômetros? 42 quilômetros é pé nas costas, campeão! 42 quilômetros nem sua! Corri a minha primeira maratona, rapaz, eu tinha um mês de treinamento, foi, ó, mamão com açúcar, ó! Eu procuro não me contaminar nem pelos pessimistas demais e nem ficar muito em êxtase, assim, com os caras otimistas demais, eu sei que vai ser uma pedreira. O canal está me permitindo conhecer pessoas e conversar com gente que antes eu só via pelo vídeo. Um exemplo, Corrida no Ar, que, aliás, eu só tenho agradecimentos, o canal Corredores, em nome de todos os integrantes aqui, só tenho a agradecer ao Serjão Rocha, do Corrida no Ar. Eu sempre fui fã do Corrida no Ar, desde quando eu comecei a consumir conteúdo, assim, na internet, sobre Corrida, o Corrida no Ar foi o meu canal favorito desde sempre e é o que eu mais vejo. E o Corrida no Ar até divulgou o nosso vídeo, quando a gente falou da Golden Run, foi muito legal. Só que o mais legal de tudo foi que o Serjão pegou e me ligou, cara, e é legal porque eu nunca tinha ouvido o cara, né? Ou melhor, eu tinha ouvido nos vídeos, mas nunca tinha ouvido o cara no telefone. Aí ele falou, viu, esse negócio da maratona aí não é verdade, né? Ele estava preocupado, mas foi muito legal, foi uma conversa esclarecedora. O Serjão tem mais de 10 maratonas no currículo e é um cara que já escreveu para a revista especializada de corrida, ele manja muito de corrida. E o que o Serjão falou, e o que eu tentei explicar para o Serjão durante a conversa, é que assim, tem muito entusiasmo, tem muita empolgação envolvida, tem, mas não é loucura. Isso que a gente está fazendo é algo que eu acho realmente possível. E o que eu expliquei para o Serjão é o seguinte, durante essa história aí do Canal Corredores, essa curta história aí do Canal Corredores, que tem 3 meses no canal, vocês já viram que eu não tenho problema nenhum, às vezes, de assumir um fiasco meu na corrida. A meia maratona da Serra do Japi, o Circuito das Serras, eu abandonei no quilômetro 17 sem pudor nenhum. Quando eu fui correr agora a meia maratona de São Paulo, eu queria fazer abaixo de 2 horas. Não deu, e eu assumi numa boa para vocês, que eu cansei muito mais do que eu esperava. Se por acaso, nesses 5 meses, eu perceber que o treinamento está demais para mim, eu tiver uma lesão e estiver com dor e não der para mim, ou simplesmente falar, cara, está chato, eu não tenho mais vida, eu estou tendo que viver para treinar, treinar para viver e não dá para mim, eu aborto, eu vou falar, olha, para mim não dá, gente. O Brunão, o Michel, o Kiki vão continuar, para mim não dá. Vai ter problema nenhum, qualquer um de nós que desistir, vai ser jogo aberto com vocês. Eu não sou atleta, eu sou um cara que ama correr e descobriu a corrida. Agora, se eu precisar desistir, o que eu estou fazendo aqui é tentar mostrar um diário de bordo, tentar desde o comecinho acompanhar essa jornada nossa até a maratona. Se lá na frente eu correr a maratona, eu vou sambar na cara da sociedade e vou falar, achupa essa manga, sociedade. Serjão, você vai se orgulhar de mim, ô cara. Deixa eu falar rapidinho, então, um breve histórico da minha história como corredor. Treino há 13 meses, comecei em fevereiro do ano passado, eu já corri uma porrada de provinha de 5km, porque no começo eu me inscrevia em tudo que era prova. Eu tenho 17 provinhas de 10km, um número legal. Tenho 7 provas entre 10km e 21km. E tenho só uma meia maratona, que foi a meia de São Paulo, agora é em fevereiro. Além de correr isso tudo, assim, eu melhorei muito minha alimentação de quando eu comecei a correr e tudo. Vocês sabiam que eu perdi, em um ano e meio, 33kg? Eu era uma chupeta de baleia. Mas isso é assunto para outro vídeo, eu vou explicar para vocês. Tem muita gente que quer emagrecer com a corrida e eu vou explicar como isso funcionou, pelo menos para mim. Nesse momento começou a lotar de gente aqui passando e as pessoas me olham com jeito de louco. Então, sobre o treinamento especificamente e como isso vai alterar a rotina do canal. Talvez o mais difícil da maratona seja o treinamento para maratona. Eu tenho uma rotina de trabalho que é complicada, meus horários mudam toda hora e tal. E tem treinamento que vai tomar algumas horas do meu dia, então eu preciso tentar não falhar. O mais importante da maratona, das provas, quando começa a aumentar a distância, meia maratona e a maratona, é não perder treinamentos. E é isso que eu vou tentar encaixar na medida do possível. Para correr 42km, sabe quanto que a gente vai correr? Sabe quanto que vai evolver o treinamento? 750km de treino. 750km. 750km. Serão 23 longões. Contando esses treinamentos de domingo, de sábado e de domingo, esses treinos de rodagem. Alguns nem são tão grandes, por exemplo, tem treino aqui de 10km, mas são 10km fortes, 12km fortes. Eu estou pondo tudo na categoria longão para facilitar. O longão máximo que está previsto nas planilhas são 35km. 35km num treinamento... Deve ser um negócio especial. Intervalados são previstas 4 sessões de intervalados, dentre esses 72 sessões de treinamento. O intervalado é aquele treinamento que aumenta a sua fé em Deus, porque você acha realmente que você pode morrer a qualquer instante. E daí teremos mais treinos regenerativos, depois de prova, tem umas coisinhas menores. Essa história da maratona aqui no canal vai receber um nome, vai ser Missão Maratona. Então todos os vídeos que tiverem em cima, assim, Missão Maratona escrita, tem a ver com alimentação, tem a ver com treinamento, tem alguma coisa a ver com a preparação para essa maratona. Que vai envolver, mais uma vez, eu, Brunão, Michel e Kiki. Vão ser 4 perfis de corredores que eu acho que se enquadram mais ou menos no perfil de todo mundo. Eu posso falar que se eu correr 42km, 195m, eu vou correr pelado. Isto aqui é um compromisso público. Se eu passar por aquela linha de chegada e ainda conseguir andar, eu ainda tiver algum vigor para conseguir andar, ou talvez até respirar, eu vou correr pelado. Eu vou correr pelado que seja por 100 metros, eu vou correr pelado e nem que seja preso por atentado violento ao pudor, mas eu vou correr pelado. É um compromisso público que eu assumo aqui. E como que isso vai impactar o canal? Gente, vocês sabem que eu faço as coberturas aí e de quando eu comecei o canal, nas provas eu corro despretensiosamente. Eu não vou mais para tempo, eu não faço mais nada. Daí eu vou, vou entrevistando a galera, volto para falar com a galera, ponho a câmera no chão, faço aquele steakzinho. Eu não tenho uma... a preocupação maior é o canal nas corridas. Mas tem dia que eu vou ter que ficar só no treinamento e sacrificar a provinha que estava prevista e a cobertura para o canal Corredores. Mas nesse dia vai render, o próprio treinamento vai render um vídeo legal falando sobre a preparação, falando, pô, a hora que o dia que eu fizer um longão, chegar a fazer um longão de 35km, que é a maior distância que eu já corri, eu vou querer que isso renda um vídeo, porque deve ser um dia do capeta. Eu acho que é melhor apanhar de caibro na nuca do que fazer 35km num treino. Porque uma coisa é correr 42km com a torcida, outra é correr 35km, acabou. Não acontece nada. Acabou. Vai ter um volume ainda maior de conteúdo para o canal, isso não vai atrapalhar em nada o canal. Quem gosta vai continuar sendo divertido, engraçado e tal. E mais, quem vai fazer a sua primeira meia-maratona, porque a Golden Run também vai ser a primeira meia-maratona de muita gente, não vai ficar desamparado pelo canal. Nós vamos fazer também toda essa coisa de preparação, tudo nós vamos ter muito conteúdo voltado para quem está se preparando para a sua primeira meia-maratona. Aqui do canal, por exemplo, tem o Fefe Japonês, que vai fazer a sua primeira meia-maratona. O Fefe Japonês, também vamos acompanhar a rotina de Fefe Japonês, que acabou de ser pai, está voltando a treinar e tem aí pouco menos de 5 meses para se preparar para a sua primeira meia-maratona. Se você ainda não se inscreveu no canal Corredores no YouTube, não tenha preguiça, seu molenga. Inscreva-se, faça o login, é youtube.com.br canal corredores, é muito fácil. E se você ainda não curte a nossa fanpage no Facebook, curta. O Facebook tem um conteúdo a mais do que tem o YouTube, então é bem legal. É facebook.com.br canal corredores Brasil. Muito obrigado, valeu, força na peruca, missão maratona, negou! É nóis!